Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista. Para a primeira análise do portfólio, já tivemos três análises já na playlist do quarto trimestre de 2022. Agora a primeira divulgada do portfólio com teleconferência já passada, não sei quem sabe, mas para a galera do canal, eu sempre assisto a teleconferência antes de fazer qualquer análise, seja portfólio ou não. A gente começa com o Banco PAN, a Operação Financeira Bancária, foco nas classes C, D e E, as mais baixas de renda, que nos dá uma clareza da estratégia da operação, controle completo do BTG Pactual, o BPAC11, é a substituição feita aqui, entrou no portfólio através da substituição feita pelas ações da Mosaico, isso tudo explicado mais a fundo na análise do Banco PAN do segundo trimestre de 2021, que como sempre, se encontra aqui embaixo na descrição todas as análises anteriores de cada um dos ativos. Continuidade da consistência no resultado é o que a gente vê aqui, a gente tem uma olhada ali para dar na inadimplência, o que é válido, porém, sem muito a explorar, eu não sou de Enxeliguinhos, então não vou perder muito tempo aqui, mas eu acho uma boa a gente ter um entendimento melhor do que está acontecendo com a inadimplência do ativo. A gente teve aumento de posição em janeiro, foi dobrada a posição que havia sido triplicada antes, então, daquele período que estávamos em janeiro, a gente teve a dobrada de uma posição que já tinha crescido consideravelmente, jogando o preço médio a título de curiosidade em 8,87. O ponto a observar, o que me deixa bem tranquilo, diga-se de passagem, não devido ao preço médio, mas a operação muito tranquila, o ponto a observar é justamente o consignado do Auxílio Brasil, que ainda não está claro se vai ter efeito negativo, não é propriamente problemático, mas é algo que eu venho comentando, algumas análises na anterior fui um pouco mais a fundo, só vale lembrar desse tipo de coisa na hora de fazer a avaliação de risco, de olha, tenho interesse ou não tenho interesse em estar posicionado aqui. Então, basicamente isso. Como dito, eu não vou me estender, a apresentação no RI tem muito mais recheio, toda a perfumaria, eu não vejo necessidade, dada a consistência dos resultados e nenhuma alteração muito grande estrutural na operação. Mais do que a consistência dos resultados, a consistência do modus operandi da gestão, que é muito tranquilo. Os destaques mostram uma operação consistente, como dito, é a trezentésima vez que eu falo consistente aqui, o número de clientes crescendo bem, mais forte nesse trimestre, a carteira de crédito também evoluindo, muito forte, o lucro líquido estável é o que acaba sendo bem positivo, principalmente considerando esse período mais pressionado. A gente tem juros altos, incerteza fiscal, e aí a gente acaba tendo o meu cliente final, especialmente na parte de cartão de crédito, um delta mais pressionado. Eu vejo a operação como bem positiva, especialmente justamente considerando o período pressionado e a precificação. Então, não só a operação mais estável nesse período, que é um período pressionado, mas também a precificação que vem derretendo agressivamente, não à toa eu venho aumentando posição. O ponto mais relevante a se observar, como dito antes, é a inadimplência, um pouco acima do platô ali atingido anteriormente, que era o que a gente esperava, ficar entre 6,7 e 6,8, acabou indo para 7,1, em grande parte pela operação de cartão de crédito, mas sem causar grande incômodo, principalmente pelos 90% da carteira serem colateralizados. Essa parte eu devia cortar, mas eu não vou ter coragem de cortar isso aqui. 90% da carteira colateralizados. Então, basicamente, a gente tem 90% da carteira ali ou vinculado a consignado, de salário, ou FGTS, ou veículo. Então, basicamente, a questão ali é o cartão de crédito, que a gente vem acompanhando a operação há bastante tempo, e ela vem, justamente, tomando medidas para amenizar aquilo ali. A gente vê o reflexo dessa maior inadimplência, numa maior geração de PDD, provisão para devedores duvidosos, que a gente deve vir reduzindo consideravelmente no segundo semestre de 2023, e que não afeta drasticamente a rentabilidade, como a gente pode ver ali na tela. A gente tem, do trimestre anterior para esse, uma queda ali na rentabilidade de 0,2, se não me engano, fica ali em 11, alguma coisa, 11,5, se não me engano, mas está aí na tela. Além disso, a gente tem a continuidade das medidas, como comentado, para mitigar a fonte dessa questão, dessa pressão de inadimplência. Forte e contínua redução na emissão de cartões, vocês podem ver ali que é uma contínua há bastante tempo, já que vem sendo feito esse trabalho, além de ajuste nos limites que a gente vê afetando o TPV ali, então, reduzindo ali nesse trimestre do TPV, o que é bem positivo também, justamente, procurando aqui fazer uma seleção para adequar aos riscos com os quais a operação está confortável. Isso dito, acho bom saber, mas preocupa zero. A operação vem lidando bem com o momento de pressão, não é algo que efetivamente me preocupe, mas eu acho que vale a pena, dado que fugiu um pouquinho ali do que a gente esperava, dar uma olhada mais a fundo. No mais, percentual de clientes ativos vem aumentando, como a gente pode ver aí na tela, assim como o volume transacionado, então a operação aqui rodando super bem. A abertura da carteira de crédito na sequência, apenas para dar informação da dinâmica por área, que vocês podem ver ali na esquerda, então mostra ali quanto evoluiu, quais são as áreas que estão em maior crescimento e maior redução, na tela para o pause, lembrando que 90% dessa carteira é colateralizada, então tem ali um colateral, tem uma garantia por trás, dessa vez saiu a palavra inteira. E para fechar, os dados anuais de 2022 versus 2021, o anterior que a gente viu foi trimestral só para quem quiser, lembrando que a apresentação tem toda a perfumaria do mundo, marketplace, abertura de seguro, zíper aí vai, cada picuinha de cada pedaço da operação, eu não vejo necessidade de aprofundar, não acho que é propriamente relevante. A minha posição está aqui do lado, aquela posição ali em 22,01 foi a posição aberta com a substituição das ações do Mosaico, 7,07 foi a triplicada daquela posição inicial e agora com 5,42 no janeiro a gente dobrou aquele conjunto das posições anteriores, então dobrada de posição recente, essa é a quão tranquila eu estou com a operação. Vejo a operação como feijão com arroz evoluindo, gosto da capacidade de manter a operação consistente e do domínio sobre o tipo de operação que eles têm, a gente vê isso claramente pela inadimplência controlada em produtos e do conservadorismo que a gestão tem com isso aqui. Então a hora que cartão de crédito começou a dar problema, eles começaram a recuar justamente resolvendo algo que poderia vir a ser um buraco mais grave no futuro. O vínculo com baixa renda é um a mais, um algo a mais, um plus, no cenário atual acho que é positivo. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, é uma roupa vestir com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera como era o detalhe. Um grande beijo a todo mundo, amanhã temos abertura de mercado logo cedo e mais análise durante o dia e o final de semana vai ser recheado de análise. Valeu galera, beijão!